Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay de Rayman Origins. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter esse e muito mais. Solta a vinheta, produção! Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dumb Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplays de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo, eu estou continuando o gameplay detonado de Rayman Origins. Então se você curte o Rayman, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E ative também o sininho de notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo deste detonado, nem outros vídeos que ainda virão. E eu acabei lembrando aqui que eu não fiz a fase de tempo dessa fase anterior aqui, dessa Polar Pursuit. Então, depois que eu terminar essa aqui, que é a nossa fase, a Dashing Through the Snow, aí eu vou e volto ali e faço a fase de velocidade dela. Então vamos ver como é que é essa fase aqui logo. Vamos lá. E já começa com o negocinho voando. Beleza. Eita, tem uns bichinhos ali já. Deixa eu voltar aqui. Já tem as piranhazinhas. Ah, era só três. Tem um ali embaixo. Vou ali embaixo, claro. Fiquei maior. Beleza, mais um... Não, pega. Ótimo. Isso aí é falta. Só com certeza vai fazer falta, cara. Caraca, garçom. Eu acho que eu vou ter que matar ele, hein. Tudo que é item é válido. Caraca, pensei que o cara ia mandar um soco ali. Na verdade ele ia, né. Tem coisa pra baixo aqui? Não. Ih, pra ali tem? Parecia que tinha, né. O cenário fez isso. Tá, vamos lá. Aqui eu não posso dar mole não, cara. Eu lembro que essas... Como é que é? Eu, hein. Ó, essas latas aqui matam. Esmaga. Então não pode dar mole não. Calma aí, tem coisa pra cima? Não, tem não. Então vambora. Passou. E aqui? Opa, super sal... Ih, peguei ainda. Que bom aí. Mó sorte. Já fui direto. Bem, ali não pode cair, né. Caraca, eu lembro disso, mano. Tem uma parte que tem... Que tem uma bolha. Não, não, não. Ah, eu vou ter que voltar, cara. Ó, tu sabia. Eu lembro que tinha uma coisa... Ó, achei, viu? Eu lembro que tinha uma coisa assim, de ficar subindo e descendo nessa bolha. Vamos ver se tem coisa pra cima. Não. Não. Então, olha o mosquitinho aqui. Bora, mosquitinho. Ah, do nada, né, tem um mosquitinho dentro da caverna. E, mano, ela tá tenso. É, não ganha nada, né. Só desviar. Ah, até que foi tranquilo. Pensei que tivesse coisa pra cima, mas também não tem, não. Tá, e aí. Calma aí, cara. Já vou te salvar. Vamos lá, descer do mosquito. Quer uma corrente de cada vez, quando ele é pequeno. Dancinha dos electums. Beleza, mas eu vou voltar pra pegar dois... Eu vou voltar pra pegar. Pensei que ele tava voltando sozinho. Eu vou voltar pra pegar aqueles dois lumes ali. A fase tem cara de que... Vai, vai. Era esse mais outro. Não tinha mais outro? Agora eu não lembro. Ué, era um só mesmo? Então tá bom. As laranjinhas ali. As laranjinhas ficam só... Me vigiando. Acho que era só um mesmo. Não tem nada pra cima. Então bora. E a música mudou, o negócio vai ficar esquisito. Opa, coração. Tem que matar esse bichinho, hein? Ai, caramba. Caraca, que doideira. Eu perdi. Tomei a pancada, porque não foi o... O negócio. Mas eu preciso ver o que tem ali embaixo. É, fica pequeno. Volta, 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 sobe. Isso. E aqui? Aqui? O que que eu faço aqui? Tem um negócio ali, né? Seria mais fácil se eu for pequeno pra cá, né? Não. Não vai ser mais fácil. Eu vou ter que sair quebrando. Mas acho que eu não vou conseguir nem passar aqui. Deixa eu tentar ficar pequeno. Caraca. Me leva pra lá, cara. Vai pra lá, Rayman. Ô, Rayman. Será que eu consigo ficar pequeno e... E voltar? Volta, cara. Volta. Ele não deixa. Pelo menos parece que não deixa. Olha lá. Ele não deixa eu sair, não. É, vai ter que ser na... Na raça aqui. Sobe. Sobe. Bem. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Ah, que bom. Olha só. Eu quebrando a cabeça pra não tomar uma pancada aqui. Desse lado era mais fácil. Opa, já tem uns itens aqui. Eu já vou pegar também. Pra cá tem alguma coisa? Não. Pô, que sorte, cara. Peguei benzão agora. Mas isso aqui abre, né? Não, agora eu fiquei pequeno. Mas ali embaixo tem coisa. Ótimo, ótimo, ótimo. Ai, tá indo bem a fase. Tô pegando tudo. Cara, isso aqui eu acho que vai ser difícil. Ó lá. Não, não, não. É, imaginei que ia ficar difícil. Ai, não. Vamos morrer. Quero morrer, não. Vai, 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 vai. Ótimo. Eu acho que eu deixei quantos ali? Três? Ah, cara. Espero que não faça... Não vou voltar, não. Esse daí eu não vou voltar, não. Espero que não faça... Ó, deixei um aqui. Espero que não faça... Falta. Vamos lá. Acho que ainda tem bastante fase. Aqui embaixo tem alguma coisa? Caraca... Opa, tem coisa aqui embaixo. Caraca, achei mais um, mano. Ah, cara, aqui ele não vai fazer falta, não. Se fizer falta, vai ser muito vacilo, cara. Ai, Rayman. Caraca, eu tava dando soco assim... E virei pro lado... Ele não deu soco assim, não, ó. Ele deu uma cotovelada. Ó. Ele deu uma cotovelada. Caraca, que sorte. Pra trás de soco e dar a cotoveladinha. Ah, eu tenho que matar você, amiguinho. Pronto. Tô com 306, cara. Fala sério. Pô, quantos faltam? 24. Tem... Com certeza tem aqui. Ih. Tem sim. Mas eu acho que aqui eu não sei. Vou ter que quebrar aqui. Pô, passei direto. Não vou nem quebrar esses daqui de cima. Tá. Ih, pensei que eles iam cair. Caíram não. Então. Pronto. É 23. Tem uma coisa pra cá não, né? Só que tô quebrando por quebrar mesmo. Mas não tem não. Vai. Opa, acho que eu tenho um help me. Onde? Ah, pra ali, pra esquerda. Esse aí tava... Fácil. Vamos lá. Eu acho que a linha nem acordam. Vamos lá. Ah, agora vai acordar. Vai ficar grande, né? Olha a música desse jogo. É muito boa, mano. Olha o baixo. Valeu, Rayman. Vambora. Vai apertar grande. Mandar logo um socão. Já destrói tudo. Pô, faltam 13, cara. Com certeza eu tenho. Com certeza eu vou pegar. Fala sério. Dois lá não vão fazer falta. Espero que não, né? Agora tô achando que isso aqui é a última etapa. Caraca, não acredito, cara. Se ele não me der... Caraca, se ele... Olha só. Caraca, se ele não me der, eu vou ficar muito chateado, cara. Que eu acho que eu peguei tudo da fase. A não ser que eu tenha deixado passar um embrão. Olha só, cara. Eu gosto de três. Cara, deixei até um negócio aqui em cima da minha cabeça. Por causa de três, cara. Deve ter sido aquela etapa de... A etapa de... Aquele que duplicou. Ah, eu vou perder aqui ainda. É que não vai fazer muita diferença pra mim. Porque eu vou ter que fazer a fase de novo. Então não faz muita diferença. Caraca. Acho que foi exatamente aquela etapa mesmo. Que eu tinha que multiplicar e eu dei mole. Não tem problema não. Eu volto na fase e pego esses 350. Exatamente naquela parte que eu não peguei. Ainda ganhei um personagem novo. E bifurcou a fase. E bifurcou a fase. E bifurcou a fase. E bifurcou a fase. Tchau. Tchau. Pronto, até refiz a fase aí, deixei aquela etapa, aquela etapa que eu falei que tinha que pegar os lumes dobrados, deixei aí pra vocês verem que fez muita diferença realmente, e vamos lá, vamos continuar. Pelo menos eu consegui 361 e também peguei as fases de bônus de novo, né, pra ganhar, exceto a última que eu já tinha 350, então vambora, vamos continuar. Beleza, peguei a medalha, agora eu tenho que jogar a fase de tempo pra ganhar mais um, mas eu vou jogar a fase de tempo aqui primeiro, na Polar Pursuit, vamos entrar lá, rapidinho, é só, deve ser um minuto mesmo. Bem, vamos lá pra fase de tempo, né, sai correndo, Rayman. O ruim é que eu já esqueci a fase, né, por isso que tem que fazer logo em seguida, que é pra tá fresquinho na cabeça ainda a fase. Aqui eu acho que eu vou nadando. Opa, caramba, ele nem lembrava daquele cara ali vomitando. Mas a fase tá rápida, ó, eita. Caramba. Olha os garfos reclamando. Ih, ainda tem que salvar a princesa de novo, será que vai chegar naquela parte que eu tenho que salvar ela? Aí realmente isso vai demorar, porque eu lembro que eu demorei pra acertar, né, um pouco. Isso eu lembro. Posso cair não. Eita, caiu não, quase caiu na minha cabeça. Não, não, tá perdendo tempo. Não, não quero saber disso. Caraca, tô, tô, beleza, foi. Ah, que bom. Caraca, pensei que deve ter que andar mais aí, que é a parte que eu ia ter que salvar ela. Beleza, consegui o tempo que precisava. Consegui o troféuzinho. Pô, foi no limite, cara, no limite. Mas assim, fica a dica. Passou a fase, já pega logo a fase de tempo. Então, seguindo a minha própria dica, vamos pegar a fase de tempo logo do Dashing Through the Snow. Vamos lá, tempo. Sai pulando. Ignora esse galera aí. Caraca, tô vendo que eu posso perder tempo naquela outra etapa. Mas quanto? É 1,20? Não, ignora isso. Ignora. Não, dá tempo, dá tempo. Ah, não deu. Pensei que ia dar tempo, mas pelo menos não me matou, né? Ignora. Ignora, esquenta não. Acho que ele pequeno, ele é ruimzinho, mas... Vai, sobe, sobe. Bora que dá, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Ótimo. Tomei a pancada ali, tá ótimo. Tempo, 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 tempo. 18 segundos? Acho que vou chegar agora, daqui a pouco. Vai embora, vai embora. Vai pra lá, cara. Vê, passei. Foi tranquilo, essa aí foi tranquila. Também tava fresquinha na cabeça, né? Pronto, troféuzinho pra finalizar a fase completada. Pronto, fase completada. Eu ganhei mais um carácter, mais um personagem, né? Então, ótimo. Então, abriu mais duas fases, ó. Abri furcou aqui, tem um lá em cima e tem um lá embaixo. Só que é aquilo, né? Pro vídeo não ficar longo, né? Pra deixar uma fase por vídeo, eu vou finalizar ele por aqui. Tá aí mais uma fase completada com todos os itens. E a outra que eu tinha esquecido, também tá completa. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado de Rayman Origins. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição. Porque ela também é muito importante pra eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E deixar seu feedback nos comentários. Queria saber se esses vídeos estão te ajudando a conseguir os itens. Se você está achando o jogo fácil, se conseguiu achar tudo da fase. Se já conhecia o Rayman Origins, etc. Então escreve aí embaixo do vídeo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que é muito estranho. Se inscreva, ative o sininho de notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Vou até deixar duas opções de vídeos aí na tela que eu sei que você vai gostar também. Então pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.